Olá meu povo, sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu sou Naís de Macedo, muito obrigada, de já eu agradeço. O nosso galo também mandou um bom dia para vocês, tá? Aqui, olha o arco, o tamanho que já está ali, o coração sangrento do outro lado, pequenininho, tá vendo? Branquinho, com as florzinhas brancas ali, ó, o Lágrima de Cristo, ainda ele vai crescer. Então, eu vim aqui, eu vim aqui, aí resolvi gravar, porque eu vim, aí gente, as galinhas tudo aí, pelo meio das plantas mesmo, viu? Aqui está o pescoço, ó, que ela fica no pé da gente. Então, aí eu vim aqui para podar essas lindezas aqui, mas como que tem coragem de podar? Olha, como é que está de flor essa bungaville? Ela é variegata, quase não tem folha, só flores, e ela está nesse vaso aqui. Aí está sujo aqui, gente. Por que eu vim podar? Porque nós vamos, ó, elas vão correndo lá, ó, meu raiz vai passando ali, ó, tá vendo? Elas vão, porque ele agora vai alimentar elas, vai tratar delas. As outras vêm do lado de lá. Então, voltando aqui na planta. Eu vou, quero deixar, vou viajar, né, e quero deixar tudo podado, tudo arrumadinho. A gente ainda vai limpar, porque como está vendo, o jardim está sujo, porque era tempo... Gente, eu estava pensando que estava gravando e não estava. Cheguei no final ali e vi que não estava gravando, mas eu voltei aqui para continuar, viu? Então, como ter coragem de podar essa bichinha, ó? E essa flor, ela é esse branco assim, tipo um branco, um branco neve, né? Desculpa. Então, aqui, ó, está cheio de botões para florir também, ó. Eu até andei podando essas pontinhas, né? Porque agora, no tempo de chuva, elas não ficam muito bonitinhas, não. Aí depois elas vai... Mas está assim, então, cheia de flores, né? Olha essa aqui. Essa aqui também eu vim podar para deixar tudo podadinha, mas ela está assim, está cheia de flores. Essa aqui eu já gravei, está aí no canal, alguns vídeos que eu gravo com ela. É duas... Essas duas cores é da própria planta, né? Aí já está até descartando as florzinhas, olha. Está cheia de flores. O tronco dela não está bonitinho, porque esse galho, ó, está vindo muitos brotinhos. Então, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Acho que não, vou deixar assim mesmo. E aí minha filha disse que vem de dois em dois dias para regar. Creio que elas aguentam, né? Elas suportam, né? Aguentam. Então, é aquele branco lá, é um branco neve. Já essa aqui, ó, é a mesma planta. Essa aqui, é a mesma essa aqui, que esse galho aqui deu, foi só branco. Aí, é diferente. O branco é assim mais, para um branco quase transparente, ó. Muito, muito diferente. E assim elas estão. Então, eu não vou mexer, não vou podar. O que que eu vou fazer é podar os crótons. Aqui, ó, esses aqui que vocês acompanham desde pequeno, quem acompanha o canal e quem não, quem está chegando agora, eles eram bem pequenininhos. Aqui eu fui fazendo a poda do beliscão, por causa do tempo de chuva. Meu Deus, algo não está legal aqui com a minha garganta, gente. Aí, fica assim, ó, vou ter que repintar tudo de novo, esses bichinhos. Ó, agora tem que arrumar aqui o jardim, né? Mas aí, agora eu vou fazer viagem. Então, só lá para o mês de, acho que de agosto, né? Aí, a gente vai fazendo a poda do beliscão, é que faz eles aumentarem desse jeito. É só fazer isso, ó. Gente, o barulho dos carros, porque aqui fica perto de uma avenida, viu? Ó, aí tira isso, é assim, só isso, a poda do beliscão. Pega esse, esse brotinho que vai saindo e tira assim, ó. E aí, ó, aqui eu já, aqui, ó, essa aqui está muito precisando da poda do beliscão. Eu estava gravando para o outro lado. Eu me ligo na planta e esqueço aqui da câmera. Então, ó, essa está precisando bastante. É só fazer isso aqui. Ó, pronto. Já podei. Eu vou podar esses, os crotos, né? Tem um ali que eu já até já podei há uns dias atrás e é muito bom isso aqui, gente. A poda do beliscão, porque eles vão aumentando, assim, ficando lindo desse jeito. Deixa eu tirar uma distância, assim, para vocês verem como é que esse croto está. Que lindo. Tem muito mato aqui. A mais esse aqui, ó. Eita, a buganvilha me pegou aqui. Então, ó, esse aqui não é mato, viu? Esse aqui é aquela chale espanhol. Aí, aqui tem um canteirinho de pedra, bem aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar. Olha a florzinha. Eu já mostrei, já gravei. Ela enche de flor, gente. Fica cheia. É um canteirinho de pedra, ó, que eu fiz. Não dá nem para ver que ela cobriu tudo. Tem até uns enfeitezinhos aqui dentro, só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar um pouco, assim, para vocês verem. Aqui tem um cavalinho, ó. Tem um cavalinho aí dentro, ó. Olha o cavalinho. Mas, ela cobriu, ela cobriu o canteiro, tudo. Aí, meu Raí queria tirar para deixar só dentro do canteiro. Não, não faça isso. Deixa ela se espalhar. Ela é muito linda. Ela enche de flores. O outro croto, que eu sempre faço a poda. Olha o meu galo aí, mandando um bom dia de novo para vocês, tá? Aí, que eu sempre faço a poda do beliscão, é esse aqui também, ó. Quem lembra quando eu plantei eles aqui? Eram... Gente, tá ruim aqui para mostrar, viu? Porque tá toda hora parando aqui. O celular tá com problema, meu celular. Então, esse aqui também eu fiz, como eu mostrei aí, é... Eu fiz a poda do beliscão. E ele foi crescendo assim. Eles aumenta de uma forma extraordinária. Quando você faz essa poda, ó. Assim. É só isso. Desse jeito. E aí, ele tá desse tamanhão. Lindo também. O outro é esse aqui. Vou gravar meio rápido aqui. Esse aqui. Esse aqui eu não vou fazer a poda agora, porque eu fiz não tem muitos dias. E ele aumentou bastante. Ele era bem pequeno. Quase perco esse croto, que tinha um grande lá na frente. Pessoal, quando eu não tava morando aqui ainda, vieram, arrancaram e levaram. E aí, eu trouxe esse pequenininho pra cá. Mas é a mesma coisa, viu? Pra fazer a poda dele, é a mesma coisa. Tá lindo. Aí, eu vou mostrar também essa vinha aqui. Tá muito sujo aqui o chão. De folha, né? De folha. Olha só essa pata de elefante, gente. Como tá linda. Muita folha cai toda hora. Então, a gente deixa cair tudo pra depois juntar e colocar em um só lugar pra poder ela se decompor. Essa pata de elefante também se deu muito bem aí. Aqui tá cheio de cosmos. Assim, ó. Como se fosse mato. Olha o galo de novo. Então, ó. Como se fosse mato, né? A gente vai ter que tirar um pouco e deixar um pouco. É, tem de todas as espécies. Aí, essa aqui... Eu esqueci agora o nome dessa planta. Pois é. Ela quando fica assim no sol pleno, que aqui ela tá embaixo da árvore. Ela fica toda assim, ó. Com essa coloração assim, ó. Linda, linda, linda. Ó. Bem assim. As folhas dela é assim mesmo. É... Meia... As bordas serrilhadas assim, ó. E são roxinhas assim. Todas retorcidas, viu? Assim. Essa planta, eu tenho ela lá em cima também. E o pessoal quebra galho, leva e ela lá não tá muito bonita, não. Mas essa aqui tá bonita. Eu também vou fazer a poda nela. Ó. Quando vai saindo essas novinhas aqui, ó. A gente vem e faz isso, ó. Vendo? Daqui vai sair já os galhozinhos. E ela vai aumentando. Fica linda a planta, gente. Pois é isso. Hoje é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tem uma planta linda bem ali. Também que depois eu vou gravar ela. Agora não dá. Porque tá com problema aqui toda hora. É... Parando o vídeo. E eu tendo que dar uma olhada e tal. Então, um grande abraço pra vocês. Fiquem todos na paz. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Tá bom?